Ah, agora sim eu comei uma bolacha, né? Tirar o prendedor que eu coloco pra não ficar mole Vamos ver bolacha em inglês Cookie Ou seria biscuit? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira O canal de entretenimento com o inglês deste Brasil E é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês Sobre a diferença entre o inglês americano E o inglês britânico Afinal de contas, é bolacha ou é biscoito? Não, não, peraí, peraí Afinal de contas, é cookie or biscuit? Antes de eu responder essa pergunta É o seguinte O inglês americano e o inglês britânico É mais ou menos parecido com o português do Brasil E o português de Portugal, certo? O pessoal fala que o português de Portugal É o português mais puro, mais limpo, né? O original O português do Brasil É o português mais sujo, né? Tudo mais Vamos comparar o inglês americano com o inglês britânico Mais ou menos como é o português de Portugal E o português do Brasil Pega um português e um brasileiro E põe eles pra conversar Ambos vão se entender, certo? Algumas palavras serão diferentes Como, por exemplo, pão Lá em Portugal Pãozinho, né? É cacepinho, cacete, sei lá Já que no Brasil é pão Bicha é fila Em Portugal, sabia disso? Pô, falando do banco, pegar uma bicha Pô, pegar uma fila Já no português do Brasil Bicha é fila A fila Tá me entendendo, né? Espero que ninguém venha aqui me encher o saco nos comentários Porque hoje em dia você não pode falar nada Então assim, português do Brasil e português de Portugal Muitas palavras são iguais Algumas são diferentes Há pronúncias diferentes Mas no final de contas Todo mundo consegue se entender, certo? O inglês britânico e o inglês americano é a mesma coisa A pronúncia de algumas palavras serão diferentes Como, por exemplo, water Inglês americano, né? E water Que é o inglês britânico Mais ou menos assim Algumas palavras também vão ser diferentes Como, por exemplo Bolacha ou biscoito, sei lá No inglês americano é cookie, certo? Já no inglês britânico Biscuit Biscuit Ó E eu separei outras palavras pra você anotar aí Do inglês americano e o inglês britânico Tá pronto? Então vamos lá Coloquei até aqui a minha camiseta da Inglaterra Pra ficar caráter no vídeo E os meus amigos Brian e o Harry Irão pronunciar pra você Cada uma dessas palavras O Brian, nosso amigo americano Que vocês já conhecem E o Harry O Harry mora em Liverpool Ele foi o meu roommate Trabalhou comigo lá na Disney E ele, como torce pro Liverpool Eu sempre zoava ele Porque o time dele perdeu pro meu, né? Que é o São Paulo Futebol Clube Em 2005 Na final do Mundial Interclubs Então, Harry Chupa essa Então vamos lá Brian e Harry Os dois gringos aqui Vão ajudar a gente na pronúncia Então vamos lá Calçada no inglês americano é Sidewalk Brian? Sidewalk E no inglês britânico Calçada se diz Harry Footpath Very good Calças No inglês americano Pants Brian? Pants E no inglês britânico Trousers Harry? Trousers O biscoito, né? O bolacha Brian Cookie Cookie Harry Biscuit Batatas fritas, né? Aquelas batatas Formato longo, né? Cortadinhas assim Tipo a do Mac Brian, vamos lá French fries French fries Isso no inglês americano Já no inglês britânico Você vai falar Chips Harry Chips Avião No inglês americano Airplane Brian? Airplane Já no inglês britânico Aeroplane Aeroplane Harry? Aeroplane Bala Em inglês americano Não é uma bala de revólver É uma bala de doce, né? Um docinho Bala se diz Candy Vai lá, Brian Candy E no inglês britânico Se diz Sweet Harry? Sweets Sweets Ok Aspas Em inglês americano Se diz Esqueci Quotation marks Brian? Quotation marks E no inglês britânico Harry Se diz Speech marks É isso aí Speech marks Vai lá, Harry Speech marks Boa, garoto Eles falam bem, né? Parecem até nativos Meu Deus Estacionamento Inglês americano Parking lot Brian? Parking lot Já no inglês britânico Car park Vai lá, Harry Car park Car park Uhum Conta corrente Conta de banco Em inglês americano Checking account Brian? Checking account E no inglês britânico E no inglês britânico Current account Vai lá, Harry Current account Isso Elevador Inglês americano Elevator Brian? Elevator Já no inglês britânico Subway Go, Brian Subway Ok And Harry Subway Pra você Como é que vocês dizem aí Na Inglaterra? Underground Tube Muito bem Você pode dizer então Underground Or Tube Ok? Thank you, Harry Thank you, Brian Thank you so much, guys Hã? Tem uma mensagem aqui do Brian? Ok, ok É uma mensagem do Harry também? Alright, my friend Thank you both You guys rock Thank you Como vocês perceberam Algumas palavras São diferentes Entre os dois tipos de inglês Só que a questão De estrutura Gramática Permanece igual É a mesma língua Gramaticalmente falando Tá? Algumas palavras Também são pronunciadas De formas diferentes Mas isso Eu pretendo abordar Em um outro vídeo Se vocês quiserem Se a gente conseguir Bater uma meta De 400 likes Eu volto Com o próximo vídeo Falando Da pronúncia Entre algumas palavras Do inglês americano E do inglês britânico 400 likes Ok? E aí eu volto Com esse vídeo De pronúncia Deal? Combinado? Brilhagem total? Like nesse vídeo Pra ficar feliz Não se esquece De se inscrever Neste canal E ativar ele Ele Não, não é o Luigi Não, nem o Bigode Também não Ativar ele Ele O Belzinho Ele é quem vai te avisar Toda vez que um vídeo novo Estiver ao ar Me siga também Em todas as redes sociais Se você está perdendo Me segue lá agora Os links estão aqui embaixo Ou na descrição So that's it for today learners Thank you so much For watching E lembrem-se Todos vocês Lembrem-se See you around Bye I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to Own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Tryna make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own I'ma do it on my own I'ma do it on my own I'ma do it on my own